Música Nesse momento vocês estão acompanhando um dos CPF que foi cancelado já está sendo trazido aqui por parte dos policiais militares está sendo trazido em uma rede, essas são as informações, hein? Informações que teria sido dois, que estavam naquela residência ali e devido a falta de ML, olha o trabalho aí que a polícia militar está tendo, né? devido a falta de ML na cidade de Bacabal, olha só aí, ó essas são as informações, um bora cicatriz, vocês estão acompanhando tudo em tempo real é infelizmente, já está vindo ali, né? tem imagens que a gente não pode mostrar aqui no nosso Instagram, na nossa live, viu? não podemos mostrar, mas vamos aqui, né? devido aqui a restrição, mas vocês estão acompanhando nesse momento a operação da polícia militar na cidade de Olho d'Água informações que aí, provavelmente, né? um desses indivíduos teria aí participado, né? alguma participação nesse crime, onde teve como vítima o sargento da polícia militar e nesse momento já está sendo levado aqui para o carro da polícia militar onde vocês estão acompanhando, bora lá cicatriz nesse momento, vocês estão vendo, né? muita lama aqui no local o trabalho da polícia militar, corre cicatriz olha só nesse momento a gente vai filmar um pouco distante, mas vocês vão ver as imagens, né? no nosso canal repórter Romário Alves Bacabal, viu? se inscreva no nosso canal está aqui plantão veneno diretamente aqui na cidade de Olho d'Água onde nesse momento um dos corpos está sendo levado aqui por parte da polícia militar olha só aqui a máquina de fazer defunto, né? já com a equipe da polícia civil que foi encontrado ali tem um revólver também, né? ali tem um revólver está aqui na sacola não podemos mexer mas estava aí com esses dois indivíduos é, nesse momento mais um CPF que foi cancelado, né? o seguinte esses dois indivíduos que vão vir na morte do sargento vai ser a turbinha é o Pimentel e o Doutor o Pimentel foi quem saiu com o sargento o Doutor foi que deu a logística e o mandante a gente soube através da equipe da turbinha que eles estavam aqui escondidos há mais ou menos três dias e aí montou-se a operação em conjunto essa turbinha com o Doutor Esconhães fizeram o cerco aqui na casa onde eles estavam viciados certo? e aí ao tentar verbalizar com os dois para se entregarem pelo contrário reagiram à bordagem atiraram da guarnição e aí não teve jeito reagimos de maneira positiva reagimos conforme a agressão deles e foram colocar os dois a vida preguiça desses dois a gente sabe que os dois são envolvidos com o tráfico de drogas o Pimentel foi preso também no estado do Pará então são divididos totalmente perigosos envolvidos com homicídio com o tráfico de drogas todo tipo de crime que não presta e as armas que foram encontradas com ele? a gente encontrou ali um 38 certo que usa lá tipo uma espingarda a gente sabe ser 12 36 aí cada vez o Isaac também de Bacabal morreu também em confronto não é isso? perfeito a gente imaginava anteriormente que era o Pimentel que tinha morrido mas na verdade foi o Isaac que morreu e hoje a gente confundiu o Pimentel que foi o outro local aqui da bordagem além desse ainda tem mais outros envolvidos? com certeza a gente tem outros nenômes estão em busca a gente sabe que tem o tal de Tonilson também muito perigoso que é um dos principais mandantes dessa morte mas aí estão em busca estamos em campo com equipes aí em toda a região principalmente reforçado para capturar esse indivíduo esse Antônio teria ameaçado também até mesmo um oficial da polícia militar? positivo a gente sabe que ele é um cara perigoso destemido envolvido com várias mortes tráfico de drogas então assim é um cara muito perigoso mas a PM vai dar a resposta necessária nesse caso importante a ajuda da comunidade não é isso? com certeza se não tiver apoio da população para ajudar informações precisas fica difícil o nosso trabalho e também eu quero anotecer os PMs da operação incansáveis mais de uma semana aí no mato buscando prender esses indivíduos mas como sempre eles reagem para ativerem o tamanho da ousadia desses indivíduos e aí quanto reagem contra a polícia militar sempre dão a pior bom óbito no local não que a turma não tem tira e aí A CIDADE NO BRASIL